Tem alguém que você nem espera que tá pensando em você nesse exato instante Você clicou, nada por acaso, pode acreditar Você clicou nesse vídeo, você vai saber agora quem tá pensando em você Sem enrolação, direto ao ponto Simbora, respira fundo, se concentra, vamos iniciar essa mesa Autorizo o plano espiritual para que se manifeste E assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues Aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco Gratidão pela oportunidade e pela proteção Dos nossos anjos, guias e mentores espirituais Assim seja, assim é e assim está decretado Alguém que você não espera tá pensando em você nesse exato instante Ai meu amiguinho, cavaleiro de copas Tem sincronicidade de pensamento aqui, hein? A pessoa tá pensando lá, mas você também tem pensado bastante nessa pessoa Tá em dúvida em alguém aí? Que você vem pensando bastante? Será que essa pessoa pensa em mim também? Pois bem, pensa Coloca nos comentários, palavra tem muito poder Eu ativo o amor Eu ativo o amor Pois bem, há uma sincronicidade de pensamentos aqui E me fala também sobre sorte nos caminhos Caminhos que se encontram Tá bom? Coisas do destino Aquele empurrãozinho do destino Sim, temos nessa mesa Deixa eu te falar Outra energia que nós temos aqui na mesa Você andou bloqueando alguém? Bloqueando ou está? Tirou? Não bloqueei, mas silenciei Pra não tá vendo Porque essa pessoa fez algo que te deixou um pouquinho nervosa Mas não ao ponto Ou não cabe poder reivindicar Reclamar, né? Sabe aquela situação que a gente tem que engolir em seco? Por dentro tá como? Tá se queimando, né? Ah Ah, se eu pudesse, meu dinheiro desce, né? Mas aí tem que ficar ali calado Porque não compete ainda E aí então Ah, prefiro silenciar Né? Ou tirar ali de uma lista dos melhores amigos Temporariamente Retirar dos contatos Por tempo, né? Ali por um tempinho Pois bem Se a pessoa percebeu Tá? Do lado de lá E tá pensando em você agora sim Ok? Ó Deixa eu te falar Tudo que é muito fácil Muitas das vezes Pode tá podre, né? Então a gente tem que realmente Valorizar o nosso passe Por quê? Porque me fala sobre alguém Que é conquistador Que gosta da conquista Gosta de celebrar as vitórias da conquista Então, meu amigo e minha amiga Não dá Aqui com relação a essa pessoa Não dá também pra se entregar de bandeja mesmo, não Tem que valorizar o passe E você sabe muito bem fazer isso Porque você é uma rainha E você tem muito amor pra dar Mas O inverso é proporcional Quem tem muito amor a dar Também tem muito amor pra receber Então saiba receber o amor Não se contente com pouco Tem alguém que pensa em você? Sim Nesse exato instante? Sim Mas há também um caminho a ser percorrido Ok? Outra energia que eu vejo Aqui na mesa Direto e reto, tá? Tem alguém do seu trabalho Que tá pensando agora Nesse instante em você Porque sabe que você pode ajudar E vai Pode anotar Daqui pra uma hora Você recebe aí uma mensagem no seu celular Ou um chamado Uma ligação aí Um e-mail Te chamando pra uma chamada Uma call Te chamar pra uma call rapidinha Pra trocar aí Umas ideias Porque sabe que você tem A criatividade muito Muito ativa, né? E pode trazer uma solução Porque essa pessoa não está conseguindo Vislumbrar uma saída Tá? E eu não vejo problema nenhum Em você fazer esse auxílio Dar essa Dar essa mentorada, né? Dar esse Esse suporte Isso não é um problema pra você É que saiu na mesa Eu não vou deixar de te falar, né? Me fala aqui Sobre mudanças Mudanças de negócio, tá? Ou fechar um bom negócio Que pode te abrir a porta Pra uma possível mudança Que você já vinha buscando Ou desejando há um certo tempo Às vezes precisava exatamente De fechar um bom negócio Fechar um bom Um bom acordo Pra entrar esse investimento E poder haver, né? A materialização Do desejo Sim, isso aí está prestes A se realizar e a ocorrer Vai ter muito trabalho? Sim, também haverá muito trabalho Mas é a consequência, né? É a consequência Daqueles que sabem Onde querem chegar E vão chegar E você vai alcançar Outra energia Que eu vejo aqui Tá? De alguém que possa estar pensando Agora Nesse instante Em você Quem tem ex aí Ex recente Porque quem tem ex recente Esse ex Está querendo regressar Está querendo retomar contato De alguma forma Tá? E esse ex está bloqueado Mas o interessado Você me dá um jeito É impressionante O fato dele estar pensando Não está dizendo Que ele vai agir diretamente Mandando mensagem, né? Então Se prepara Que você pode encontrar Aí algum ex Inesperadamente Aí nos próximos dias E não é tão inesperado assim Tá? Houve aí Da parte dele Um movimento Para que pudesse Haver esse encontro De forma tão natural Quanto a luz do dia Ok? Vamos ver as letras Relacionadas A todas as mensagens E pessoas Que aqui foram mencionadas Vem junto com a gente Decreta nos comentários Pois a palavra Tem muito poder O universo conspira Para trazer amor Genuíno Para a minha vida O universo conspira Para trazer amor Genuíno Para a minha vida Conhece alguém Você conhece alguém Que está participando De um campeonato De uma disputa Tá bom? Foi para uma entrevista De emprego Tá? Adequo a sua realidade Ou foi participar De um campeonato De uma prova De uma seleção De uma seletiva Me mostra aqui Que essa pessoa Pensa em você Sim Porque É como se você Tivesse dado A essa pessoa Aquela motivação Entende? Ou você foi Uma inspiração Para essa pessoa Deixa eu te contar Que essa pessoa Vai sair Vitoriosa Tá? Vai sair Melhor do que entrou Com toda certeza E Logo vai querer Contar Para você Sobre a jornada E a experiência Tá? Adquirida Letra inicial Simbora De tudo Que foi mencionado Aqui Nós temos um Y H T L K G R E N Mas aqui Esse coube Eu coloco Agora coube Vai Vamos fazer caber É o coração de mãe Sempre capa Mais um Q E B Meus amigos E amigas Agradeço Sua presença Agradeço O seu like Fica com a gente Se vocês gostam Desse estilo De vídeo Ou conhece Pessoas que Curtem Né? Compartilha Porque aqui É direto Ao ponto A gente Traz Coloca Na mesa E você Sai daqui Com a sua Resposta Até logo Tchau 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 Tchau